Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe ser tentados, mas nos livre de todo tipo de mal. Pois teu reino, o poder, a honra, a glória. E a glória, 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 pra todos sempre. Amém Quantas bênçãos, quantas, quantas são Recebidas da divina mão Uma lua diz as de uma vez E há de ver seu peso quando Deus já fez Quantas bênçãos, quantas, quantas são Quantas bênçãos, quantas, quantas são Recebidas da divina mão Uma lua diz as de uma vez E há de ver seu peso quando Deus já fez Quantas bênçãos, quantas, todas, de uma vez E há de ver seu peso quando Deus já fez Todo pecado é uma espécie de ingratidão Uma lua diz as de uma vez E há de ver seu peso quando Deus já fez Fê... 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 Fê...